É o baile dos vigaristas tocando no paredão DJ Dozô, mané, foda pra caralho DJ Silvério, solta a putaria, porra Então acende o baseado e vamos pegar essa chuca Acende o baseado e vamos pegar essa chuca Ela bota a mão no joelho, vai na movimentação Bota a mão no joelho, vai na movimentação Joga o cabelo pra trás, tá que cheiro é bom Ela bota a mão no joelho, vai na movimentação DJ Dozô, mané, foda pra caralho DJ Silvério, solta a putaria, porra Então acende o baseado e vamos pegar essa chuca Acende o baseado e vamos pegar essa chuca Ela bota a mão no joelho, vai na movimentação Bota a mão no joelho, vai na movimentação Joga o cabelo pra trás, tá que cheiro é bom Ela bota a mão no joelho, vai na movimentação Bota a mão no joelho, vai na movimentação Joga o cabelo pra trás, tá que cheiro é bom Legenda Adriana Zanotto